E agora nós vamos conversar um pouco sobre processo eleitoral, eleições municipais. Eleições municipais não no sentido de falar por candidatura, mas no sentido de mostrar aos partidos políticos quais os caminhos que eles querem seguir para ter o processo eleitoral transparente, absolutamente legal, conforme determinações do Tribunal Regional Eleitoral. Para iniciar esse painel, nós convidamos e já está aqui com os nossos agradecimentos o consultor político Vinícius Ribeiro. O Vinícius é consultor credenciado pela Associação Brasileira de Consultores Políticos, é jornalista especializada em campanhas de vereador e há mais de 10 anos, ministro a palestra sobre comunicação institucional para mandatos e gabinetes, além do tema de consultoria. Boa tarde, Vinícius, muito obrigado por participar da terceira publicidade e você, nosso convidado para coordenar esse painel que é comandado pelo presidente da Associação Brasileira, consultores políticos, professor Carlos Baiané. Vinícius, com a palavra. Boa tarde, Miziara. Antes de mais nada, tenho que expressar o orgulho e a honra que é estar aqui no Terceiro Conexidades, um evento de ampla repercussão, tanto de esfera estadual, até mesmo nacional, e agora na internet para o mundo todo. Então, queria expressar essa honra e agradecer o convite, espero estar aqui nos próximos Conexidades também. Aproveito e estendo para todos os vereadores e candidatos a vereadores, meu boa tarde, até porque a gente sabe que agora, principalmente nesse momento, para os candidatos a vereadores é um dos painéis mais requisitados, é um dos mais esperados. Estamos aí a 18 dias da campanha, de uma das campanhas mais difíceis dos últimos tempos. Não sei se de todos os tempos, mas sem dúvida, dos últimos 10, 15, 20 anos, é uma das mais difíceis, tanto pelo tema da pandemia, que atrapalhou o planejamento de todo mundo, tanto pelo número recorde de candidatos que temos esse ano. Foram mais de 500 mil candidatos inscritos em todo o território nacional, um número que nunca tinha chegado a esse patamar. Então, isso torna essas campanhas mais difíceis. E, por isso, este painel de campanhas eleitorais, que a Uvesp brilhantemente está trazendo para todos os candidatos, e que reunimos três dos principais especialistas em diversos temas da área da campanha eleitoral. Vamos começar, sem mais delongas, apresentando... Eu gostaria, antes de falar, mostrar aqui o mais... Isso, muito bem. O primeiro do professor Carlos Banhaler, esse aqui é como ganhar sua eleição para prefeito. E o outro, como ganhar sua eleição para vereador. Nós estamos aqui com seis volumes, melhor, sete volumes, e iremos sortear entre aqueles candidatos que compartilharem no processo, nessa live de hoje, nesse painel do terceiro Conexidade. Compartilhar. Exatamente. Não é apenas assistir, compartilhar, porque eleição é um ato cívico, né? Embora se contene falar em eleições em mídias sociais, em redes de televisão, em rádio, nós tratamos aqui não da campanha indicativa. Nós tratamos aqui do processo eleitoral e da indicação de como devem agir os candidatos. sempre com o olhar voltado para a sua população. Portanto, o Maia Nelly, muito obrigado por esses livros. Sempre ajudam, né? Aqui tem campanhas orientativas. Exatamente, Niziara. Perfeito. Ótima lembrança. Inclusive, já antecipou um pouquinho um dos nossos palestrantes de logo mais, que é o professor Carlos Maia Nelly. Eu vou até começar falando do currículo dele. Ele vai ficar para o final. É só aguardar um pouquinho. Mas teremos a presença do professor Carlos Maia Nelly, que é presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, é mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele não só é presidente, mas fundador da Associação Brasileira de Consultores Políticos, a ABCOP. Atua na área de consultoria política e marketing eleitoral desde 1974, mais de 40 anos. Muita experiência dentro de uma pessoa só. Coordenou campanhas no Brasil, na América Latina e na África. São mais de 380 campanhas ao todo nessa carreira. É presidente da Maia Nelly Associados, que foi fundado em 1978. Em 2002, foi votado pelos leitores da revista americana Campaigns and Elections como um dos cinco principais consultores políticos ibero-americanos. Não é para qualquer um, né, Niziara? E, além disso, ele faz parte do Hall da Fama, também em 2012, como um gigante da América Latina do marketing político. Além dele, teremos também Fred Pirillo, especialista em mídias sociais. Ele é jornalista, consultor, palestrante e estrategista digital. Atua como marketing político desde 1992 e comunicação digital desde 2008. Tem larga experiência em coordenação da área de marketing digital e campanhas eleitorais. Tendo atuado em diversos estados brasileiros. Foi secretário de comunicação do governo de Rondônia. E, atualmente, ministra palestras e treinamentos sobre marketing digital para instituições como Sebrae, Fecomércio, Câmara, enfim. Em várias instituições de renome no Brasil. Através da agência Nuvem Digital, com sede em Brasília, ele atua com consultoria e treinamentos e gestão de mídias sociais com foco no marketing político. E, por fim, teremos também, na verdade, por fim não. No começo, começaremos agora com o doutor Arthur Rolo, professor de Direito Eleitoral. Ele é doutor e mestre em direitos difusos coletivos pela PUC de São Paulo. Ex-secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ex-presidente do Conselho Federal, gestor do Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. Ex-membro também do Conselho Federal de Combate à Pirataria. Professor titular de Direitos Difusos e Coletivos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Coordenador da pós-graduação em Direito do Consumidor e professor dos cursos de Direito do Consumidor, Direito Eleitoral e Gestão Educacional do Damasio Educacional. E, claro, filho de Alberto Rolo, grande especialista, um dos maiores especialistas que o Direito Eleitoral já viu. Você me abre a oportunidade de dizer o seguinte, eu fui praticamente aluno do professor Alberto Rolo e sempre nos acompanhou na divulgação de campanhas eleitorais e de processos eleitorais. Agora, para fazer justiça, o Arthur Rolo, é bom que os prefeitos e vereadores, candidatos, saibam disso, ele jamais negou em todas as áreas dele uma consulta que a Uvespe faz. Seja através da presidência executiva, a Silvia Mello, ou nós mesmos quando solicitamos, todas as solicitações de resposta de consulta, o Arthur sempre marcou presença e, neste momento, publicamente, o agradecemos por isso. O papel da Uvespe é esse, é de receber informações de quem sabe, buscar orientações especialistas e repassar para os agentes políticos do Brasil, porque o nosso papel é esse, é de ajudar no desenvolvimento dos municípios e fazer com que, principalmente, as câmaras municipais sejam poderes legais. É isso. Então, depois de uma apresentação dessa, já convido o doutor Arthur Rolo para se juntar a nós e, 15 minutinhos, falar sobre o que o candidato deve se atentar agora nessa reta final. São 18 dias até o dia da eleição. O que o candidato tem que se atentar na área do direito eleitoral? Doutor Arthur Rolo, quase chame de Alberto. Doutor Arthur Rolo, boa tarde. Isso, microfone, doutor. Boa tarde, Vinícius. Um prazer estar aqui participando dessa mesa. Ao lado do querido amigo professor Carlos Maianelli, também do Fred Perillo. E queria fazer, obviamente, uma saudação especial ao meu amigo Sebastião Miziara, que, como ele falou aqui, já era amigo do meu pai Alberto Rolo. E, depois que o meu pai nos apresentou, passou também a ser meu amigo, eu passei a ser amigo da Uvesp. Deixar um abraço também para a Silvia Mello. Parabéns aí pela organização do Terceiro Conexidades, um evento importantíssimo para todos os políticos e agentes políticos brasileiros. E falar de reta final da campanha eleitoral. Agora é a hora do desespero. Eu estou aqui no nosso QG de eleições, aqui com um monte de gente trabalhando do meu lado, e Miziara, agora é a hora do sprint final. Só que tem gente que confunde sprint final com ofensas. Então, hoje, aqui a gente está na produção de vários direitos de resposta, porque o povo está xingando. Em matéria de internet, infelizmente, estão acontecendo ainda disparos em massa de WhatsApp, que não deveriam acontecer, mas estão acontecendo. Vídeos enxovalhando honras, destruindo famílias. Então, é preciso deixar claro para todos que temos aí vida depois das eleições. Tem gente que acha que o mundo acaba depois das eleições. Não acaba, continua. E os processos continuam também, principalmente processos criminais. E vai ter gente que vai ter muita dor de cabeça depois dessa eleição, como acontece em todas as eleições. Por incrível que pareça, ainda tem prefeito, candidato à reeleição, que faz propaganda institucional às vésperas do pleito eleitoral. Eu tenho presenciado isso. Faz atendimento de saúde às vésperas da eleição, quando não fez nos anos anteriores e nova fazendo no ano de eleição. Então, essas condutas vedadas estão sendo praticadas. Às vezes, o prefeito percebe que vai perder a eleição e aí perde a cabeça e pratica uma conduta vedada e fala, não, eu vou ganhar a eleição dessa forma. Mas precisamos deixar claro aqui que não é só ganhar, é ganhar e levar. Tem gente que vai ganhar e não vai levar. Então, essa provavelmente vai ser a primeira eleição, a gente já está fazendo aqui, já está para dar entrada aqui no escritório, em investigações judiciais eleitorais referentes à divulgação de fake news e disparos em massa de WhatsApp. Então, tem adversário que quer desconstruir o outro através de disparos em massa de WhatsApp, de vídeos aí fazendo denúncias de adversários, etc. Mas isso, se mal empregado, pode prejudicar irremediavelmente a campanha eleitoral. Então, se é que eu posso dar uma mensagem para todas e todos que nos assistem, é de que não adianta ter desespero nessa reta final da campanha, não adianta desobedecer a lei. O respeito à lei é piso de qualquer candidata, de qualquer candidato. Então, tem que respeitar a lei, respeitar as regras, porque depois da eleição tem vida e tem processos judiciais. Mas tem vários candidatos aí que já estão tomando investigações judiciais eleitorais e que, se vierem a ser eleitos, vão ser cassados. Então, a gente está falando de propaganda eleitoral. O Vinícius disse que essa é uma das campanhas das mais difíceis. É, sim, porque a captação de recursos ficou prejudicada. A campanha em rua foi bastante difícil. Tem lugares aí que as pessoas estão com medo de se encontrar na rua. Então, acabou indo para a questão digital. Mas, na esfera digital, tem regras. Por exemplo, o impulsionamento nas redes sociais tem que ser pago por partido com ligação ao candidato. A gente vê casos de impulsionamentos que estão sendo feitos por amigos de candidato. Esse impulsionamento é específico de partido com ligação em candidato. Também não pode gastar o mundo e o fundo. Tem limite para gastar. Às vezes, a pessoa está com alguma restrição de crédito, tenta lá, pede para a rede social emitir o boleto. A rede social não emite. Aí ela vai e paga, por exemplo, com cartão de crédito que não é da campanha. Todos os gastos da campanha eleitoral têm que transitar pela conta do candidato. Por incrível que pareça, depois de bastante tempo que a gente tem essa regra no âmbito eleitoral, ainda tem candidato que faz gastos de campanha com dinheiro da conta pessoal. Isso é uma falha gravíssima. Então, precisa ter certeza de que a campanha eleitoral está sendo feita dentro da lei, que os limites de despesas das campanhas estão sendo observados. porque não adianta só ganhar a eleição e depois não levar a eleição. Então, as estratégias de marketing, que os nossos professores vão me suceder, vão tratar disso, essas regras de marketing são importantíssimas, mas tudo tem que ser feito e os dois profissionais que estão aqui sabem muito bem disso, tudo tem que ser feito rigorosamente dentro da lei, porque a justiça eleitoral está coibindo os abusos e o Ministério Público está fiscalizando, teve um monte de gente que andou dando cesta básica. É verdade que a Covid-19 deixou muitas pessoas em situação de miserabilidade, mas as cestas básicas que vão ser entregues, as cestas de alimentos que vão ser entregues, elas são entregues pelo ente público e não pelo agente público que está ali, momentaneamente, à frente do ente público. A gente, Miseara, até aproveitando que a gente está com várias vereadoras e vereadores presentes, eu vi casos de vereadores que, nesse momento de pandemia, se solidarizaram e fizeram o quê? Eu presenciei o caso de um vereador que pegou parte do seu subsídio, metade do seu subsídio, pegou o dinheiro e doou para o fundo social da prefeitura. A forma mais transparente de fazer a doação não existe. Mas o que aconteceu? Não é que entraram com a ação de investigação eleitoral contra ele, só que, nesse caso específico, o vereador provou que tudo foi feito dentro da lei e essa investigação judicial acabou sendo julgada improcedente. Mas outros, o que fizeram? Pegaram o dinheiro, compraram a cesta básica e entregaram para o eleitor diretamente. Isso é uma conduta absolutamente perigosa. A gente sabe que o momento de necessidade é muito grande, que a gente tem sempre o espírito de ajudar, mas todos os candidatos, desde o registro de candidatura, estão proibidos de realizar quaisquer doações. Mesmo aquele que doava, por exemplo, para alguma entidade beneficente, fez isso a vida inteira, durante o período eleitoral, essa doação não pode ser realizada. A partir do registro da candidatura, doações não podem ser realizadas. Então, por mais que a situação sensibilize, por mais que seja difícil ver as pessoas em situação difícil, o que acontece é que essas doações não podem ser realizadas. Então, com essas palavras, dizendo que reta final de campanha é momento, sobretudo, de cuidado, eu encerro mais uma vez agradecendo ao meu amigo Sebastião Miziara a oportunidade de participar desse terceiro Conexidades, do lado desses monstros que nos acompanham aqui na mesa. Muito obrigado. Arthur Romo, antes de você encerrar o preço de licença ao Vinícius, para aproveitar a audiência, nós estamos com mais de 200 pessoas ao vivo, fora o que se está acompanhando pelo YouTube, e nós estamos abertos aí nacionalmente. Eu gostaria que você respondesse uma questão que eu acho fundamental, ou melhor, que você esclarecesse, porque a apresentação de planos do governo foi obrigatória antes do período, depois da escolha oficial do candidato. Muito bem. Nem todos fizeram, nem todos acompanharam as orientações eleitorais, até por falta de tempo, eu imagino, não há uma pena em dólar, porque a questão é entrar com uma proposta do governo. Os que não apresentaram, têm ainda condições, ou sofrerão sanções no político? Miziara, a apresentação do plano de governo, no caso de candidatos a prefeito, ela é obrigatória, é um dos documentos obrigatórios do pedido de registro de candidatura, mas como os demais documentos obrigatórios, essa parte documental do registro de candidatura, ela pode ser suprida até o julgamento do pedido de registro de candidatura. Aconteceu, eu vi casos não de pessoas que não apresentaram, mas de pessoas que apresentaram de forma incorreta, e a gente teve que realizar a substituição. E deixando claro também que o plano de governo apresentado no pedido de registro, ele é um plano de trabalho, não é rigorosamente tudo aquilo que o candidato vai fazer, até porque os dois especialistas aqui que vão, os nossos consultores políticos que vão, o professor Maianelli me ensinou que é consultor político, os nossos consultores políticos que vão falar em seguida, você não pode adiantar a estratégia para o adversário, se colocar tudo no plano de governo, os adversários vão sair nadando de braçada em cima das suas propostas. Mas esse plano resumido é uma documentação obrigatória, e se não foi apresentado naquele primeiro momento, pode ser corrigido até o julgamento do pedido de registro. Muito obrigado, Arthur. Felipe, você pode falar. O doutor Arthur sempre dando uma aula de direito eleitoral para todos nós, quem tem o acompanhamento do doutor Arthur Rolo em suas campanhas não tem problema com legislação, de fato, não tem problema com a lei. Bom, doutor Arthur Rolo, muito obrigado, eu peço que fique aí até o final, no finalzinho nós temos mais uns minutinhos para bater um papo, então eu peço que fique até o final, porque agora a gente vai chamar o Fred Perillo. O doutor Arthur Rolo bem lembrou que essa campanha tem um grande peso na esfera digital. E o Fred Perillo é um dos maiores especialistas no assunto. Então eu convido o Fred Perillo para falar 15 minutinhos sobre como que a gente pode tocar nesses últimos 18 dias uma campanha bem-sucedida na internet. Com você, Fred, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo bem. Eu queria agradecer o convite da Uvesp e seus parceiros para participar desse honroso painel. na figura do Sebastião Misiara, eu cumprimento todos aqui os demais participantes, Vinícius, Mestre Maianelli, Arthur Rolo. E por menor que seja o tempo, para um assunto tão vasto, o meu desafio foi condensar em 15 minutos, eu acho que a ideia é contribuir com os participantes no tocante ao digital e o que fazer nesses últimos 25 dias, que nem são 25, acho que são menos dias, são basicamente menos de 20 dias do processo eleitoral. Um processo eleitoral desafiador no meio de uma pandemia. Eu tenho bastante tempo de estrada e é a eleição mais desafiadora que eu enfrentei. Até faço uma correção com o ministro também. Hoje o digital é tão novo, a gente está aprendendo tanto que praticamente não existe especialista. A gente está aprendendo, professor Maianelli, há quantas décadas a gente sabe fazer um jingle, a gente sabe fazer um VT de televisão, um spot para rádio, mas o digital é muito novo e a gente está aprendendo a fazer e aprendendo com os erros do dia a dia. Como fazer uma campanha no digital no meio de uma pandemia? A campanha desse ano já seria uma campanha digital sem a pandemia. As redes sociais têm uma importância muito grande. Claro que a importância da rede social é maior quanto mais é a população. O peso de uma campanha na cidade de São Paulo digital é maior do que uma cidade do interior com 10 mil habitantes. Agora, eu estou colaborando numa campanha de um amigo numa cidade do sul de Minas que tem 2.500 habitantes, não eleitores, habitantes. E o Facebook faz diferença na cidade. É uma eleição que o candidato vai pegar praticamente na mão de cada eleitor, vai visitar todas as casas, mas mesmo assim, a rede social ainda tem a sua importância, bem como o WhatsApp. Mas eu estou vendo também o outro lado, professor Maianelli. Não é uma campanha só do digital. As ruas, e por maior que os cuidados tenham que ser tomados com relação à pandemia, o uso de máscara, a campanha de rua ainda é muito importante. Numa cidade grande, para gerar imagens para a própria TV e para a própria internet. Numa cidade pequena, para ter realmente o contato corpo a corpo. Agora, o Brasil é muito grande. Eu estou em Rondônia agora, nesse momento, e os estados do Norte e Nordeste parecem que são um pouco mais permissivos na questão da pandemia. Eu vejo aqui muitas atividades de rua. Claro que não tem comício, mas tem caminhadas com centenas de participantes. Ao passo que no Sudeste e Sul, eu faço campanha em Santa Catarina, por exemplo, praticamente não há atividade de rua. Então, há uma diferença no Brasil, que é continental e características bem diversas. Quem não fez pré-campanha, está se arrependendo amargamente? A campanha começou lá atrás, ela não começou no dia 27 de dezembro. E aí você tem as fases de uma campanha, que basicamente são a apresentação de um candidato, depois as propostas, primeiro quem é o candidato, o que ele pensa, e depois aquela fase final. Quem começou a campanha no dia 27 de setembro, para fazer uma campanha exatamente no tempo regulamentar, está tendo dificuldades. Eu estou em algumas pré-campanhas, algumas há dois anos, há um ano, em que o candidato já se apresentou para a população, seja ele de situação, prefeito no cargo ou de oposição. Mas vamos trabalhar, então, já que a gente tem pouco tempo, com um candidato que tenha começado a campanha exatamente no período regulamentar legal da campanha eleitoral. Essa fase agora já é a fase de proposta. O candidato, teoricamente, já se apresentou. Se ele é prefeito, já fez a prestação de contas, já mostrou as obras do mandato, enfim, o que ele fez. E, nesse momento, é hora de pensar em proposta. Logo mais na frente, nas minhas campanhas, eu tenho trabalhado agora basicamente proposta, para os últimos dez dias, uma semana, trabalhar aquela chegada final, o clima de campanha, a mobilização, trabalhar bastante o número do candidato, aquele jingle chiclete de ouvido. Então, nós estamos saindo da fase de proposta para entrar numa fase de clima de chegada. Quais os conteúdos devem ser usados agora nas redes sociais? O vídeo é o grande formato da internet. Mas eu estou sentindo, eu não sei se os colegas também estão vendo isso, há um excesso tão grande de vídeos, e a gente martelou isso muito em curso, palestra, que o vídeo é o grande formato da internet, que eu estou sentindo que há um excesso tão grande de vídeos que, às vezes, o card, aquela informação, aquela imagem, está dando mais resultado que o vídeo. Eu tenho trocado agora, em cima da hora, algumas estratégias, alguns conteúdos, de proposta, por exemplo, que, ao invés do candidato gravar um vídeo, eu estou usando um card estático. Por quê? O vídeo, a pessoa tem que assistir, ele tem que começar a assistir o vídeo e acompanhar o vídeo. O card estático, não. Ele viu a informação ali, obviamente, um poder de síntese maior. Por quê? O grande desafio nessas eleições é o eleitor chamar a atenção, desculpem, o candidato chamar a atenção do eleitor para o seu conteúdo. Nós temos uma overdose de conteúdo nas redes sociais, o cidadão brasileiro ainda não está, eu acho que estão afunilando, já está começando a pensar na eleição, mas está um pouco alheio ao processo. Ninguém está na rede social para acompanhar político, política é um tema chato, é um tema que repele as pessoas. As pessoas estão na rede social para ver um meme, para ver a foto de um amigo, para ler uma notícia. E como é que eu chamo a atenção do eleitor para o meu conteúdo? Que é muitas vezes chato, muitas vezes mal feito. Eu tenho visto candidatos colocando o santinho digital na rede social, ele pega o santinho dele clássico, digitalista e coloca na rede social. Isso não funciona. Eu tenho que ter conteúdos mais sedutores. E a atenção é muito dispersa. Existe uma métrica chamada taxa de retenção, que é quanto tempo, em média, a pessoa assiste ao meu vídeo. E a retenção tem sido muito baixa. Um vídeo de um minuto tem uma retenção média, eu converso com colegas e pergunto, de cinco segundos. Ou seja, a pessoa começa a assistir o vídeo e logo desiste de assistir o vídeo. Por quê? Ela é submetida a outros conteúdos. Isso, rede social. Estou falando de Facebook e Instagram. Já no YouTube, que é um canal de vídeos, a retenção é mais alta, porque a pessoa vai para o YouTube para assistir o vídeo. Então, o que eu tenho sugerido para os candidatos? Conteúdos cada vez mais curtos e cirúrgicos. E você dá o seu recado no início do vídeo. Você tem cinco segundos, seis segundos, para convencer aquela pessoa a assistir ao vídeo, pelo menos até a metade. Não, como diz lá em Minas Gerais, eu sou mineiro, não enche a linguiça. Já entre no vídeo dando o seu recado. Porque se a pessoa saiu do vídeo nos primeiros segundos, você garantiu que ela recebeu aquela informação que você tinha que passar. Eu estava com um prefeito recentemente e o assessor dele falou assim, prefeito, sabe aquele vídeo que nós postamos daquela obra? O vídeo bombou na internet, teve 50 mil visualizações. só que ele não tinha olhado a métrica da taxa de retenção. Eu não quis expô-lo junto ao prefeito, chamei ele num canto, falei, você viu a retenção? Não, foi de três segundos. O vídeo tinha 40 segundos e a informação importante do vídeo estava na altura do segundo 20. Ou seja, o vídeo foi um fracasso, porque ele se iludiu com as visualizações. Só que as pessoas não assistiram o vídeo todo. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes. A gente usa uma técnica chamada pirâmide invertida. Imagine uma pirâmide ao contrário. Ou seja, o mais importante do conteúdo é no início. Então, não há tempo a perder nas redes sociais. Já deu seu recado bastante claro. Eu também sugiro aos candidatos para fazer conteúdos compartilháveis, porque agora é hora da mobilização. É hora que eu preciso que os meus seguidores, os meus eleitores, compartilhem o meu conteúdo. Nós estamos chegando no momento de convencer o indeciso. Eu não posso produzir conteúdo apenas para a minha base de seguidores, para os já convertidos. Eu preciso converter outros votos. E a cada dia que passa, nós temos menos indecisos. E quais são os conteúdos mais compartilháveis? São conteúdos que têm humor. São conteúdos que têm formatos divertidos, como o GIF. Você pode fazer um GIF com o seu número e, de repente, o jingle de fundo. Eu estou vivendo o problema de fake news em todas as eleições que eu participo, principalmente as que eu sou situação. Isso é uma praga. Não cabe discutir aqui. Temos aqui o doutor Arthur Rolo. É uma outra discussão, a questão das fake news. Mas é uma praga hoje que está na internet. Perfis fakes, ataques, baixaria. E em algumas campanhas, eu estou fazendo isso através do humor, criando vacinas para me defender de fake news. Então, eu estou usando alguns memes para a minha militância, para mostrar que o meu candidato não faz fake news e o outro faz. evitando atacar, obviamente. A gente preconiza sempre uma campanha limpa, mas eu estou usando um meme. Esse meme vai para a militância e a militância compartilha isso nas redes sociais. Então, nós temos que pensar agora em conteúdos compartilháveis para a rede social. Eu sei que meu tempo está acabando. Se o ministro, depois, quiser falar, já esgotou. Eu quero falar também dos impulsionamentos. O doutor Arthur Rolo falou da questão dos anúncios nas redes sociais. Mas, pela primeira vez, foi permitido em 2018 o impulsionamento de conteúdo. Só que, pelo que eu tenho visto, as pessoas não têm sabido usar todo o potencial do impulsionamento. Eu posso ir muito além de apenas aumentar o alcance daquela postagem. Eu posso fazer micro-targeting. Eu posso chegar... Eu sou um prefeito que fiz uma praça no determinado bairro na cidade. Eu vou no Facebook e faço um anúncio para quem mora no entorno daquela praça. Eu posso colocar um pin num raio de dois quilômetros e colocar um público definido. Vou dar um outro exemplo. O prefeito construiu uma pista de skate. Quem frequenta a pista de skate não é pessoa mais velha, é jovem. Eu não vou gastar conteúdo falando para a pessoa mais velha. Eu faço um anúncio geolocalizado para dois quilômetros de raio em cima daquela pista de skate e segmento para jovens entre 16 e 25 anos, ou 30. Eu estou fazendo um micro-targeting. Isso é uma possibilidade que o Facebook nos dá, o Instagram nos dá, mas eu não tenho visto essa utilização. Eu só tenho visto o impulsionamento. Que é bom. Você aumenta o alcance da publicação. Mas existem outras formas. Outra coisa. O site de campanha. Gente, é permitido pela lei fazer compra de link patrocinado. Doutor Arthur Rolo, se eu estiver falando besteira aqui, o doutor Arthur Rolo vai me questionar. Mas eu posso comprar anúncio no Google. Eu lancei um site de um candidato semana passada e a gente sabe que as pessoas hoje dificilmente acessam diretamente o site. Mas eu fui no Google, comprei link patrocinado, ou seja, eu comprei palavras-chave relativas ao nome do candidato e as suas bandeiras. A pessoa vai no Google pesquisar e o meu anúncio pode aparecer para aquela pessoa. O anúncio com o site, nesse caso do AdWords, eu preciso ter um site. também tenho visto poucos candidatos usarem o recurso do AdWords, do Google. Todo mundo está muito fixado no Facebook, no Instagram, e a gente tem a possibilidade de fazer anúncio no Google. E para finalizar, a questão das lives. A gente sabe que hoje live virou algo muito... está todo mundo fazendo live. Mas é impossível agora pensar num conteúdo de reta final sem ter uma live. Existem dois tipos de live. A live produzida, que é aquela live que você prepara, divulga com antecedência, que você filma com duas câmeras, que você define um tema. Por exemplo, ontem, no município de Santa Catarina, nós fizemos uma live para um candidato de propostas. É uma live que você produz com a qualidade praticamente de televisão na internet. Mas existem lives mais improvisadas em que, de repente, o candidato está numa caminhada e ele quer mostrar o calor daquele momento, ele abre o celular e faz uma live no Instagram ou faz uma live no Facebook, uma live mais improvisada, mas que dá um calor da campanha, obviamente, com todo mundo com máscara, tem que se preocupar com essa questão da pandemia. Mas as lives... É impossível pensar numa reta final de campanha sem a utilização das lives. Então, eu falei aqui de impulsionamento, de live do site, de anúncio e um pouco dos formatos para a reta final. Acho que deu para cobrir um pouquinho aí do nosso tempo. Agora, então. Professor Fred, eu acabo de conhecê-lo, fiquei entusiasmado com a sua palestra e eu gostaria de te fazer um convite. Nós temos um jornal mensal cuja leitura é em todo o Estado de São Paulo, prefeitos, diretores, empresários, primeiro para um artigo sobre mídias sociais. E gostaria também de convidá-lo para cursos na União de Vereadores do Estado de São Paulo, não para o período eleitoral, mas sim para a conduta de divulgação em obediência à lei da transparência e divulgação do trabalho dos agentes públicos nos municípios do Estado de São Paulo e brasileiros também. Fica esse convite, né? E eu já respondo aqui, estou assessorado pelo Vinícius e pelo doutor Atala, o término da substituição ou inscrição de candidatos aconteceu dois dias atrás. O último dia foi o dia 26. Portanto, agora é todo o mundo igual e reta de campanha. Beleza, você pode falar. É isso. Bom, só falar um pouquinho da palestra do Fred. A gente até falava aqui enquanto o Fred ia conversando que alguns meses atrás, em agosto, o Fred participou com a gente lá na BICOP do Congresso Brasileiro de Estratégias Eletrais e Marketing Político e foi assim uma aula, mudou os meus paradigmas, os meus conceitos a respeito de campanha na internet. Então, por mais que ele diga que ainda não se considera um especialista em marketing digital porque não temos, mas para mim, se tiver alguém que está bem próximo disso, é você, Fred, com toda certeza. Agora vamos seguindo, então, que já estamos, já passamos a metade do nosso painel, então vamos para o professor Carlos Maianelli, que vai falar com a gente de gerenciamento de campanhas eleitorais, gerenciamento estratégico, enfim, nesses últimos 18 dias, como a gente deve seguir com a nossa campanha de uma maneira mais assertiva, utilizar os recursos da melhor forma, como gerenciar essa campanha. Professor Maianelli. Aí, Vinícius, nós temos uma palavra antes de o Maianelli conversar, para dizer o seguinte, quando nós iniciamos da Uvesp, o trabalho ainda era um trabalho muito estreito. O Uvesp trabalhava por alvés de subsídios, por discussões como se o sindicato fosse. Nós mudamos esse conceito. Orientado, é claro, por especialistas, passamos a atuar na direção de formar o vereador na sua ação política. Isso estendendo também aos prefeitos. sempre repetindo, cumprindo a nossa missão, que é de fazer com que os agentes públicos representem efetivamente a sua comunidade, principalmente os vereadores. O professor Ives Gandra Martins, ele nos diz sempre que o prefeito tem a metade mais um. Os vereadores da Câmara Municipal é a representação total da cidade. O tanto, é um poder legislativo conceituado e é o que eu disse no início para o ministro. Nós queremos trabalhar sempre para que a Câmara se transforme em poder judiciário e não apenas um cartolário que carimba tudo aquilo que vem do executivo. É um processo de discussão, é um processo de análise de orçamento, é um processo de fiscalização conforme o próprio Tribunal de Contas do Estado nos orienta. Por que eu estou dizendo isso? O professor Carlos Maia Nelli, jamais, desde o primeiro momento, quando a Uvespe era praticamente desconhecida, ele sempre participou das nossas ações orientando e informando. Sempre participou, seja em campanha, fora de campanha, convidado para palestra, jamais se negou. Portanto, Maia Nelli, eu tenho aqui a obrigação perante esse público que nos assiste, seja de vereadores, prefeitos, não podemos dizer de que parte do país, mas publicamente eu quero agradecer todo o seu apoio em nome da diretoria da Uvespe, em nome dos 34 parlamentos que a compõem, em nome, enfim, do agente público que quer sempre conhecer para errar menos. Muito obrigado a você, professor Carlos Maia Nelli. Então, me permita também, já que estamos falando do professor Maia Nelli, agradecer, porque eu entrei nessa área, Miziara, por conta do professor Maia Nelli, ele foi me tirar lá da faculdade de jornalismo, eu estava no último ano da faculdade de jornalismo, e ele me chamou para trabalhar com ele. Então, desde toda a minha carreira dentro da área da consultoria política, tudo que eu sei de consultoria política e marketing político eleitoral, eu devo ao professor Maia Nelli. Então, é uma honra, professor Maia Nelli, te convidar aqui para participar, já é figurinha carimbada no Conexidades, em todas, esteve junto, todos eles. Então, agora, de uma maneira diferente, a maneira cada um na sua casa, professor Maia Nelli, boa tarde, seja bem-vindo ao terceiro Conexidades. Professor Maia Nelli, o som está desabilitado. Ainda está fechado no Zoom. Continua mudo, professor Maia Nelli, ele tem que abrir... Agora, sim, agora estamos falando. Boa tarde. É, que estava fechado o meu microfone, o microfone ali. Bom, eu só posso ficar muito envaidecido e emocionado porque o meu irmão, Sebastião Miziara, como ele sabe, que é meu irmão, quando a BICOP foi fundada, estamos falando aí há 30 anos atrás, um dos grandes incentivadores e que sempre me empurrou para a frente e sempre foi o Miziara. A BICOP deve muito ao Sebastião Miziara, muito. E é por isso que eu tenho ele como meu irmão, tá? Queria agradecer o Miziara, a Silvia, que deu essa oportunidade para todos nós, o Arthur Rolo, nosso grande mestre no direito eleitoral, Fred Pirillo, se você é especialista e você sabe disso, meu querido, eu que comecei em 1996 a fazer internet em campanhas eleitorais e em comunicação política, eu até falei para o Fred, eu tenho um vídeo de uma entrevista que eu dei na TV Gazeta para a Lídia já falando de internet em campanhas eleitorais e em política. Estamos falando em 1996, 24 anos antes dessa data nossa aqui e o Fred vem especializando nisso com muito afinco, eu respeito muito o trabalho do Fred. Eu queria falar algumas coisas que eu peguei, por isso que eu quis ficar por último já por causa disso, tá? O doutor Arthur Rolo falou que deve começar as agressões agora, com certeza começam agora. Quando você termina, você não tem mais o argumento do voto que é o plano de governo e aquilo não está dando mais resultado, os adversários que não conseguem ter um plano de governo decente vão para o ataque pessoal. Então, isso acontece normalmente em toda campanha. E aí o doutor Arthur Rolo está de olho e pegando esses ataques para depois acabar com essa brincadeira, tá? Mas é normal, toda campanha acontece isso. Quando os adversários não têm argumentos em cima de plano de governo, ele parte para o ataque pessoal. só para a gente poder colocar isso aqui também. Antes de falar do... Não, vamos começar a falar já. Quais são as atividades de rua dentro da legislação que a gente pode fazer? Nesses últimos 18 dias, faltam apenas 18 dias, gente. Não é... Não tem mais tempo. Acabou o tempo. Vamos lá. Teatro de rua. Não está proibido por lei você colocar uma camiseta com o nome do candidato, ir para o semáforo, tá? Ficar lá com o nome do candidato, quando fecha o semáforo, vira, tem o número do candidato. Isso pode ser feito. Não está proibido por lei até agora. Não sei se depois eles vão proibir isso, tá? Pedágio. Fazer pedágio para adesivar carro. Você pode fazer ainda pedágios aí nos fins de semana ou, enfim, quando você achar mais conveniente pela sua cidade, fazer um adesivaço ou um pedágio onde você entregue o adesivo. Claro, todo mundo com máscara, luva, entrega o adesivo para o motorista e ele se encarrega de colocar no carro. Certo? Não há problema. Jornal de campanha. Você pode fazer o jornal distribuindo as caixas de correio ou mandar pelo correio o jornal de campanha. Também é possível que isso aconteça. Você pode fazer isso. Está na lei. Bandeiraço. Pode fazer. Bandeiraço sem problema nenhum. Não pode deixar a bandeira fixa, mas ter pessoas balançando a bandeira com o argumento de voto. Quando passa a pessoa a argumentar o voto por que votar no seu candidato, está permitido na lei também. Passeatas e carreatas permitido com carro de som. O carro de som, como já explicou o doutor Arthur Rolo para nós várias vezes, o carro de som pode ser usado em carreata e passeata. O que é carreata? Um carro de som na frente, quatro, três, quatro, cinco carros atrás configura uma carreata. Passeata, um carro de som na frente, dez meninas com bandeiras atrás, é uma passeata. Essa orientação, inclusive, do doutor Arthur que passou para nós numa das nossas lives. Eu aproveito tudo, não deixo passar nada. Colinha. É a hora de vocês fazerem a famosa colinha. Só que a colinha tem que ser feita de uma forma que as pessoas possam levar até a urna. E é permitido por lei. Você pode levar a colinha. Não há problema nenhum. A lei permite. O que eu estou pedindo para fazer? Faça a colinha em tamanho de cartão de visita para que fique fácil a pessoa levar no bolso e na hora ler. E tem que ter uma frase lá. Leve essa colinha para a urna. É permitido por lei. Porque as pessoas têm medo de levar a colinha para copiar. Não há necessidade. Está na lei. Você pode levar a colinha. Então, coloque isso na sua colinha. Um impresso tamanho cartão de visita. Na frente, a foto dos candidatos. Prefeito, vice-vereador. E atrás, a colinha com essa frase. Para que as pessoas possam levar. O que mais? fazer as propostas. O Fred falou bastante de como fazer as propostas. Como levar as suas propostas de governo. Que a hora é essa mesmo. O Fred tem toda razão. A hora de levar a proposta é agora. Você convenceu o eleitor. Lembrando para vocês que, pela pesquisa que saiu a semana passada, apenas 33%, 33% da população brasileira está interessada em campanha eleitoral. E aí nós caímos na famosa lei da procrastinação. Estão procrastinando a decisão de quem ele vai votar. É a hora, é agora. Divulgue seu plano de governo agora. E eu faço a divulgação através de um gibi, que é uma linguagem lúdica, uma linguagem simples que todo mundo entende. E você pode colocar com aquela historinha tudo o que você está colocando no seu plano de governo para melhorar a cidade. Eu costumo fazer bastante isso. O que mais? O Fred falou da internet, rádio, televisão e internet. Qual é o grande problema da internet e dos vídeos da internet? Rádio, televisão e internet dependem de uma coisa chamada audiência. Eu fui diretor da Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete. E nós sempre corríamos atrás, perseguíamos audiência. E na internet também. A grande perseguição que o Fred chamou a atenção de vocês é que ninguém percebeu que não adianta colocar qualquer coisa na internet. Tem que colocar alguma coisa, um tema que seja interessante para o eleitor, para que ele possa realmente olhar e assistir a sua live, o seu vídeo, a sua comunicação. Você vai depender de audiência, que é o que depende do rádio e televisão. A internet também depende de audiência. Vamos lá. O que mais que eu queria falar aqui? A micro-segmentação. Eu passei para o Fred, inclusive, uma reportagem que saiu. A primeira vez que os americanos estão copiando estratégias eleitorais dos brasileiros, que é a micro-segmentação. E é engraçado que foram eles que nos ensinaram com a guerra do Golfo a fazer o ataque cirúrgico. A bomba caía só naquela casa, não atingia as casas vizinhas. Era o ataque cirúrgico. Nós pegamos isso e transformamos na micro-segmentação. Para quê? Para que você atinja apenas aquele público que é interessante para atingir. Vou dar um exemplo rápido. Nós estávamos acompanhando a campanha do Obama lá nos Estados Unidos, dentro da George Washington University. Quinze dias antes? Não. Uma semana antes, os estrategistas do Obama vieram conversar conosco e falaram o seguinte. Nós fizemos a pesquisa e o nosso problema principal estava nos latinos que votam nos Estados Unidos e nas mulheres negras. O que nós fizemos? Todo o spot de rádio, televisão, internet foi direcionado para esse público que estava mais resistente em votar no Obama. Ou seja, a micro-segmentação vai em cima do público-alvo, daquilo que realmente é onde você tem problemas e rejeição ou então uma falta de vontade de votar naquele candidato. A Jennifer López fez os spots para os latinos e a Michelle Obama fez para as mulheres negras, que eram os dois segmentos resistentes a votarem no Obama. Então, veja como é importante aquilo que o Fred falou de você trabalhar a micro-segmentação. E, infelizmente, o Fred tem razão. muito pouca gente está trabalhando a micro-segmentação. É uma pena, porque é uma ferramenta fantástica. Para acabar, nem sei como é que está o meu tempo aqui, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, porque eu controlo o meu tempo por aqui. Tem cinco minutos ainda. Dois minutinhos. Tem cinco minutos aqui. Já falei do gibi, estamos há 18 dias. O que eu queria falar com vocês mais é o seguinte, o que está acontecendo hoje por causa da judicialização das campanhas eleitorais? E aí, depois eu vou querer até o comentário do doutor Arthur, porque pela Bicópia eu estou para fazer um requerimento e um protesto junto ao TSE, ao Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lá com o nosso ministro Barroso, porque o que está acontecendo é o seguinte, em várias cidades do país, eles estão fazendo um tal de TAC, que é o termo de ajuste de comportamento, o juiz faz a redação, chama os partidos e fala, aceite, aceite. Aceitar o quê? Não vai ter carriata, não vai ter passeata, não vai poder contratar cabo eleitoral, não vai ter, como é que não vai ter? Se o Congresso votou, se o Senado votou, se o presidente sancionou, que história é essa de fazer TAC, obrigando os partidos a assinarem contra a lei, como é que pode, gente? Um juiz de primeira instância chama os partidos e obrigam a assinar o TAC, e os partidos sabem que se não assinar o TAC, vai ser perseguido pelo juiz. é um absurdo o que está acontecendo nesse país. Ou se respeita as leis, estamos no Estado de direito, ou se respeita as leis, então para que fazer lei? Deixa que as TACs vão resolver o que pode e o que não pode fazer numa campanha eleitoral. É um absurdo o que está acontecendo em primeira instância. Então, eu só queria terminar a minha fala de 15 minutos passando isso para os partidos políticos. É hora dos partidos políticos, através dos seus deputados federais, exigir que a lei seja cumprida e que nenhum TAC possa ser maior do que reza a lei votada no Congresso e sancionada pelo presidente da República. Eu acho que é isso que eu queria passar para os partidos eleitorais, para os candidatos. Passei a relação dentro da lei, o que pode ser feito. Comentei o meu grande amigo Fred Pirillo, Sebastião, Miziara, você vai ter um grande articulista, um dos maiores especialistas escrevendo no nosso Jornal do Interior. Tenha certeza, o Fred é um poço de sabedoria em termos de internet. E o Rolo, não preciso nem dizer, conheci o pai, tinha uma amizade grande com o doutor Alberto e aí, com o tempo, peguei a amizade com os três filhos e adoro o trabalho deles, para mim, os maiores especialistas em direito eleitoral desse país. Se alguém tiver problema que não consegue resolver, chame a família Rolo. Ali resolve. É isso aí. Ufa! Eu quero, depois, depois eu quero falar desse... Claro! Eu não sei se eu, eu não sei se eu tô quebrando aqui o cerimonial, mas... Doutor Arthur, acho que é o momento oportuno já para comentar, então... Será que eu consigo fazer uma pergunta para o doutor Arthur Rolo? Um minutinho, doutor Arthur. quer ser todos contra um? Eu tô com os grupos de WhatsApp fervendo aqui nesse exato momento, só que deu coincidência de eu estar com especialista na frente sobre uma questão, doutor, que é o seguinte, o uso da imagem da urna eleitoral em peças de propaganda. Citaram o artigo 40 da lei 9.504, vetando o uso de qualquer tipo de imagem, ilustração, que aluda a urna eletrônica em panfletos ou em conteúdo de rede social. Eu tenho visto muito isso, não a urna real, mas uma utilização dela. Eu li o artigo, ele não é claramente expresso, ele fala de símbolos usados pela administração pública. Não aplica. Não aplica. Entendo que não aplica o que aconteceu lá atrás, logo que inventaram a urna eletrônica, o professor Maianelli deve lembrar que fizeram aquele simulador de urna eletrônica. Esse simulador foi terminantemente proibido. Então, o simulador de urna eletrônica, o medo é que aquilo lá, de alguma forma, fosse utilizado para fraudar a eleição, para iludir o eleitor. Agora, a imagem não. A imagem que você ensina a votar, você coloca, inclusive, a urna estilizada e coloca lá os números para ensinar a votar no candidato através de um panfletinho. Então, não é símbolo oficial. Teria gente que falou, Fred, de farda na eleição. Isso eu já acho que é uma bola mais dividida. Aí eu fui estudar, parece que o exército tem uma norma específica que não pode usar a farda fora do exército de forma alguma. Parece que a polícia militar já é um pouco mais flexível que se tirar as insígnias da farda, a farda deixaria de ser um traje oficial. Agora, aproveitando aqui a provocação do Maianelli, Maianelli, a lei e a Constituição, emenda constitucional 107, ainda o legislador foi lá, o legislador disse o seguinte, olha, se tiver previsto na lei, não pode ser vedada nenhuma forma de propaganda eleitoral porque já sabia que ia ter juiz e promotor que ia fazer isso, que ia querer proibir a propaganda eleitoral porque eles não sabem a importância da propaganda eleitoral pelo jeito pra democracia. Isto é um absurdo, mas cabe até um advogado do outro lado falar assim, olha, eu não vou assinar o TAC e vou entrar com um mandado de segurança contra a vossa excelência. Tem juiz que faz isso, que age com autoritarismo, mas pra isso existem meios judiciais pra corrigir. Um meio é, por exemplo, o mandado de segurança que cabe pra esse tipo de situação e até, em casos mais extremos, até representação na corrigidoria também. Uma coisa que tem acontecido nessa eleição, Maianelli, tem juiz que não julgou até agora os registros de candidatura, o prazo de julgamento de registro de candidatura já foi, aí o Miziara falou do prazo pra substituição de candidato, que foi segunda-feira, o último dia pra substituição de candidato, teve juiz que não julgou em primeiro grau o registro de candidatura, como é que fica depois, você não sabe se vai substituir ou não, o juiz não julgou ainda, isso cria uma insegurança jurídica, aí fala, pandemia não conversa, pandemia, falaram que a produção do judiciário foi maior, então devia cumprir os prazos mais rápido, não demorar mais, ter juiz que pura e simplesmente sumiu e não está decidindo os processos eleitorais, aí é caso de... ok, eu queria comentar essas duas coisas, primeiro, eu acho que o que o Fred falou, doutor, lembra do caso... Oi, posso falar? Posso falar? Um minutinho assim, bem breve, porque a gente está com o tempo estourando já cinco minutos pra trocar de painel. Tá, só pra falar aqui uma coisa rápida, posso falar uma coisa rápida aqui? Claro, claro. Tá, o que o Fred está perguntando, eu acho que é isso, aquela questão do tiririca, lembra? Que ele aparecia todo fantasiado e aí na urna ele tinha que estar sem adereço nenhum, ele não podia ter adereço, tanto que um dos spots do tiririca é ela, olha, você vai votar em mim e eu vou aparecer assim, sem nada. Na urna persiste essa questão, não pode ter adereço nenhum, então tem que fazer o que o tiririca fez na outra eleição, não pode ter adereço na urna, inclusive teve candidato que estava com uma foto meio de lado e o juiz eleitoral indeferiu porque a foto estava em prova. Maravilha. A segunda coisa, quando o juiz de primeira instância faz esse tal de taque, o cara vai para lá tremendo de medo, sabendo que se ele não aceitar, ele vai ser perseguido pelo juiz e pelo promotor eleitoral, então fica muito difícil esse embate, é uma questão de poder e de judicialização. e não assina ninguém, junta todos e não assina ninguém, que aí ele vai ter que perseguir todo mundo. Pois é, é complicado, mas enfim, eu já dei até suspensão em juiz lá no Acre, dei uma suspensão nele e mandei para o Amapá, mas é outra história. Vinícius, é contigo. Maravilha, professor. Bom, vamos lá, temos três minutinhos, a gente tem que fazer os sorteios dos livros que a gente anunciou, então, na verdade, já foi feito o sorteio, está aqui a lista dos vencedores, nossa, são todos esses aqui, é muita gente, não é, você entende. Vamos lá. mais permaneceram conosco entre os que são candidatos. Está aqui a Maria Tereza Lemos, presidente da Câmara de Arassatuba, vai pela anunciação. Isso aí, vamos lá, Maria Tereza Lemos, presidente da Câmara Municipal de Arassatuba, Alisson Rodrigues, vereador de Motuca, o outro aqui é? Wagner. Wagner Brasil, vereador de Jaú, aqui também? Deixa eu ver, tem que ser. Me ajude, Miziara. Wagner Brasil, Carlinhos Conquista, na Câmara de Aranacuara, e Sônia Deol, presidente da Câmara de Ibirá. Exatamente. Soninha ganhou, Sônia, um beijo, querida. Ex-presidente, é isso aí. O livro está aqui à disposição, o que nós vamos fazer? Pedir a cada um desses ganhadores que enviem o seu endereço, para que a gente possa enviar o livro, e aí para vocês aproveitarem os últimos dias de campanha. E entre os candidatos a prefeito, vice-prefeito, foi o ministro Jardim, de Toritinho, também fica aqui à disposição para ele receber o livro do Maia Lé. Eu quero aqui registrar, de tudo aquilo que vocês estão falando, tem aqui um internauta de Tocantins, dizendo, hein? Angela. Angela Alves, estamos passando por isso, um abuso aqui em Tocantins. Pode ser o tema que vocês estão tratando com relação às ações do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Enfim, é o manifesto dela, que é de Tocantins. É isso aí. Bom, no finalzinho, quase estourando o tempo, a Silvia já estava me lembrando aqui, olha o tempo, olha o tempo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecer ao professor Maianelli, agradecer ao Fred Perillo, agradecer ao doutor Arthur Rolo por ter participado desse terceiro Conexidades, essa edição online, cada um no seu cantinho, mas de muita importância para essa reta final das campanhas eleitorais, das eleições 2020. Muito obrigado a todos que participaram conosco, obrigado Sebastião Miziaro pelo convite, agora daqui um minutinho, dois minutinhos, para o próximo painel. Muito obrigado, até mais. Muito bem, você chamou os comerciais, parabéns, Fredício.